Durival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desagorriu na Bahia Durival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desagorriu na Bahia Gengi, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-íris Minha fome é tanta Planta com o irmão da bandeira A minha sina é verde e amarela Como a bananeira Gengi, tua boca do lixo Esgarra o sangue De outra mopedize no canal do mangue O irapuru das cinzas Chama, rebenta a louça Oxum, maredão, sem teu mar de lama Gengi, tuas asas de bomba Presa nas costas Com mel e dendê Aguentam por um filho Sofrem o bafio da fera O bombardeio do carapuru Cinzas, chama, rebenta a louça Oxum, maredão, sem teu mar de lama Gengi, tua boca do mar de lama Gengi, tua boca do mar de lama Gengi, tua boca do mar de lama Gengi, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-íris Minha fome é tanta Planta Com o irmão da bandeira A minha sina é verde e amarelo Feito a bananeira Ouro Cobre o espelho, esmeralda No berço esplêndido A floresta em calda Manje dourada O mar Lavar a água Sete Quedas Em chama Cobra de ferro Oxum Maré Homem, mulher Na cama Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu Abraça Do 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto